Olá pra você que nos acompanha. O governo do Amazonas vai criar um fundo especial para militares no estado para possibilitar o chamamento dos bombeiros militares aprovados em concurso público realizado em 2009. O anúncio foi feito pelo vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, na manhã desta terça-feira. O governo vai enviar para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para aprovação dos parlamentares. Caso seja aprovado, o fundo acaba com entraves fiscais que impediam a contratação pelo estado de mais profissionais. Com a aprovação do projeto, os concursados serão logo chamados para o Hospital Newton Lins, reforçando a rede de saúde. Em fevereiro, o governo já havia disponibilizado a lista convocatória com 693 aprovados no concurso público. O vice-governador afirmou que a entrada dos profissionais representa o final feliz de longos anos de batalhas jurídicas sobre o caso. Nós esperamos que o quanto antes a Assembleia Legislativa faça a aprovação desse projeto, porque, como nós já anunciamos, diversas estruturas hospitalares nossas estão adequadas e, no Hospital Newton Lins, onde é necessário a RH, os bombeiros militares da área de saúde vão ser necessários. Esse é o comunicado do estado do Amazonas e espero ter esclarecido para os profissionais que aguardavam um esclarecimento a respeito desses pontos, que o trabalho do estado do Amazonas foi no sentido de se buscar tanto a equalização da área de saúde, quanto o equilíbrio adequado financeiro e a manutenção do nosso esquadro de pessoal. Muito obrigado.